Olá, olá! No vídeo de hoje eu vou trazer os meus 5 favoritos do mês de julho de 2022. Vamos lá? Deixa eu gravar aqui meus favoritos. Me dê como fazer pimenta. Não, foi um favorito. Eu gostei muito de usar pimenta calabresa na comida, principalmente no miojo. Usou na calabresa, que eu não deixo com o meu peito? Não, mãe. Gostaria de frio. Pra iniciar esse favorito do mês de julho, o Heitor vai estar aqui fazendo participação nesse vídeo. O meu primeiro favorito, recente, mas favorito de julho, foi essa série aqui. Deixa eu ver, mãe. Essa série que se chama Brasil, a última cruzada. São 7 episódios e é no canal do Brasil Paralelo. Eu achei uma série extremamente, assim, como eu posso dizer, mais que interessante. Ela relata um pouco da verdade do brasileiro, né? As nossas origens, as nossas raízes, como tudo se formou perante as décadas, né? Da história. Então, assim, é extremamente interessante. Quem é brasileiro, eu tenho certeza que tem que assistir, tá? Vai revelar, vai demonstrar várias coisas, vai demonstrar as nossas origens, sabe? O que é realmente o povo brasileiro. Vai demonstrar as falácias e as verdades contadas durante a história. E é extremamente linda. Tem ali formato de série, que são 7 episódios. Lá no canal do Brasil Paralelo, eles têm a playlist já formadinha, com 7 episódios. Porém, se vocês quiserem encontrar em filme, em formato de filme, são cerca de 5 horas e meia, 6 horas. Também tem disponibilizado no canal deles. É muito incrível essa série, sério. Mais uma vez aí, Brasil, a última cruzada. Meu próximo favorito do mês de julho foi, eu acredito que sim, pimenta calabresa, gente. Esse tubinho aqui, não consumi todo, acho que eu não conseguiria. Mas eu estava assistindo um vídeo no YouTube e aí falou o porquê o consumo de pimenta no Oriente. O que leva, né, eles consumirem quantidades imensas de pimenta. E lá no vídeo que eu assisti, falou que eles utilizam, né, alimentar-se de pimenta até como uma forma de terapia. E foi aí que eu comecei a utilizar a pimenta no meu consumo de alimentos. Mas eu uso principalmente no miojo, sabe, naquele macarrão instantâneo. Eu ponho pra cozinhar, ponho o tempero que vem e tal. E tempero ali com pimenta calabresa. O terceiro favorito, vai, essa escova. Ela é uma escova da marca Rica. Ela é laranjada assim, meio que fluorescente. E um azul, uma tonalidade de água. E ela é muito boa, principalmente pra desbaraçar o cabelo. Ela acompanha meio que o formato da cabeça, sabe? Ela parece um zinho assim, ela é meio curvada. E é ótima porque ela apoia, sabe, no couro cabeludo. Então ela é muito boa de usar. O meu quarto favorito aí foi esse creme da Pantene, colágeno, tá? Eu comprei ele principalmente por conta do cheiro, tá? Ele é extremamente cheiroso. Deixa eu ver. Eu não usava... Eu não usava ele pra condicionar, né? Eu usava ele mesmo pra finalizar, pro cabelo ficar com aquele aroma. Ele é muito cheiroso mesmo. Muito, 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 muito. E o meu quinto favorito aí, acompanhando também, é essa questão do cheirinho. Foi esse creme aqui da Eucé. Ele é como se fosse uma bisnaguinha. Gente, pensa num creme extremamente cheiroso. Ele é muito cheiroso. Ele lembra mais assim um cheirinho de coco, sabe? Aquele creme da... Alce. Eu acredito que é esse. Lembra muito, 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 muito. Ele é muito cheiroso. Ele é da L'Oreal. Esse daqui já é um creme mesmo pra acabamento ali. Eu acredito... Ó, ele tem 10 benefícios para um tratamento completo. Então, esses foram os meus 5 favoritos do mês de julho. Eu tenho um canal que chama... Heitor. Tem 15 quinto no meu canal. E você quer que chegue a quantos? A 80! 80 inscritos? Então vai lá no canal do Heitor pra bater essa meta de 80 inscritos. Vou ter que gastar na arena. Like no vídeo da minha mãe. Se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Falou, tchau. Um beijo e até mais. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Obrigado.